Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes, para a nossa tiragem interativa. Atendendo alguns pedidos, vamos fazer, então, a tiragem com o tema. Vamos ficar juntos até o final de 2018. Você mentaliza a sua pergunta, visualiza, fecha os olhos, visualiza a pessoa aí que você quer saber, tá? E pergunto exatamente assim, eu e tal pessoa vamos ficar juntos até o final do ano de 2018? Vamos ficar juntos até o final do ano de 2018? Vamos ver o que o oráculo traz para vocês aí como resposta. Tenha um coração grato e muito respeito pelo oráculo, independente de qual for aí a resposta e a mensagem para você, é essa a resposta que o oráculo tem, certo? Respira bem fundo, solta o ar lentamente e mentaliza aí a sua pergunta. Vamos ficar juntos até o final de 2018? Montinho 1, montinho 2 e montinho número 3. Escolha um dos montinhos e o número que vier primeiro à sua mente, escolha esse número porque é nele que terá a sua resposta. Montinho 1, montinho número 1, número 2 e número 3. Vamos lá? Montinho número 1. Olha, carta positiva. Então, aqui fala de alegrias, né, de inícios, coisas novas, tá? Então, a resposta é sim. A pessoa aí que você mentalizou, é bem provável que vocês fiquem juntos até o final de 2018. Montinho número 2. Ai, ai. Montinho número 2 vem aqui a carta dos caminhos. Então, pessoal, situação indefinida, viu? Essa carta, ela fala de uma decisão, uma escolha. Pode ser que tenham aí duas opções, né? Então, nada definido, tá? Tanto pode ser, como pode não ser também. Difícil, né? Vamos lá, montinho número 3. Montinho número 3 vem a carta do urso. Essa carta, ela é negativa, ela responde como não. Então, ela pode até falar aí de uma situação pesada, uma situação aí que envolve uma certa falsidade, tá? E assim, talvez não seja muito nem aconselhável você se envolver com essa pessoa. Então, pra você a resposta é não. Montinho número 1 responde como sim. Número 2, indefinido. E número 3, não. Ok? Beijo, beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.